Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. E é na certeza da presença do Senhor hoje na nossa vida, que eu convido você a abrir o livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16 a 18 e 21 a 22, que vai nos falar assim. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido e não mais chamará meu baal. Eu te desposarei para sempre, eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse livro de Oséias vai ser um tempo aonde o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus amava, ele buscava bens materiais, ele buscava para ele tudo aquilo que era terreno e esqueceu-se de Deus. E Deus vai falar nessa profecia através de Oséias, que Deus vai seduzir novamente este povo, vai levar essas pessoas a um lugar de solidão, para que elas possam refletir como elas estão vivendo, o que elas estão passando e que realmente a maneira que elas estão conduzindo a vida delas não agrada ao Senhor. Mas Deus não desiste mesmo assim. O bom dessa palavra é para nós nos mostrar mais uma vez a bondade de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus por um povo. Meus irmãos, Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. E Deus ama aquilo e aquele que ele criou, que é eu e você. Somos nós que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus mesmo vendo quando o seu povo anda longe dele, Deus não deixa de amar. Deus tem um amor grandioso por cada um de nós. Como é lindo esse amor de Deus. Você já parou para pensar o quanto Deus ama você? Você já parou para pensar que todas as vezes que você recorreu a Deus, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, você adentrou no coração de Deus e Deus cuidou de você, por mais difícil que você tenha passado ou esteja passando por solidão, por morte, por tristeza, por algum problema pessoal. E Deus é aquele que olha e vela por nós e nos dá força, nos carrega. E olha o que essa palavra de Deus vai falar para esse povo. E para mim, para você hoje. Um povo que muitas vezes só busca os bens materiais. Esquece de Deus, esquece do amor de Deus. E ele vai falar, eu vou te levar para um lugar de deserto, de solidão, para você refletir a sua vida, porque você não vai mais me chamar de Baal, mas sim de meu marido. Olha só a comparação que Deus faz dele, de meu esposo, meu marido. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. E Jesus é o nosso esposo, é aquele que comanda. E ele faz essa comparação de família. É tão interessante isso, né? É tão simples que Deus vai falar, olha, eu não quero mais que você olhe para mim como um mestre, como um senhor, como um Deus, digamos assim, que não é verdadeiro. Eu quero que você olhe para mim como meu marido. Por quê? Porque o marido é aquele que cuida. O marido é aquele que zela. O marido é aquele que olha e tem uma visão ampliada de todas as coisas dentro da sua casa e cuida dos seus, cuida da esposa, cuida dos filhos. E sabe de todas as coisas, sabe tudo aquilo que precisa dentro daquele lar. E Deus se faz, então, nesse dia, através dessa palavra pelo profeta Osésio, ele vai falar, olha, eu quero que vocês olhem para mim como um marido e não como Baal. Meus irmãos, como foi, né, depois quando Jesus veio, que Jesus vai falar, né, através das cartas, vai falar para nós que maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E é isso que Deus faz por nós. É isso que Deus é para nós. Aquele que se doa, aquele que se dá, aquele que morre de amor por cada um de nós. E nós temos que olhar para Deus. Vendo que esse Deus de amor, esse Deus que olha para nós, ele sabe tudo o que nós precisamos e ele vai ajudar a gente em todos os momentos da nossa vida. Porque ele é o nosso protetor, ele é o nosso Senhor, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da minha casa, ele é o Deus da sua casa. E olha o que a palavra vai falar. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Todas as vezes que nós temos o Senhor como o Senhor da nossa vida. E que a gente tem essa visão ampliada desse Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Desse Deus que quer ter intimidade conosco. Porque quando ele vai falar de marido, é algo de esposa, esposo, filhos, casa, é lar, é aconchego, é intimidade, é um conhecendo o outro. E Deus quer ter isso comigo, com você, essa intimidade. Para quê? Para que dia após dia eu possa, através dessa intimidade, eu ser fiel a esse Deus que cuida de mim. É isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. Que eu olhe para Deus como esse protetor, esse Senhor, como esse Salvador, que deu a sua vida para nos salvar, que não desiste de nos amar, que não desiste dos seus filhos, e que nós possamos ser fiel. Fiel a Ele. Meus irmãos, e como ser fiel a Deus? Primeira coisa, querendo, buscando, tendo esse desejo dentro do nosso coração. Depois lendo a palavra dEle, conhecê-la através da palavra. Depois tendo um momento de oração diária. Depois a Eucaristia diária. Depois a confissão. Depois a gente olha os sacramentos, os mandamentos, tantas coisas que a igreja nos ensina e nos ajuda, para que nós possamos ter essa intimidade, de um Deus que quer ser nosso Pai, de Jesus que quer ser o nosso Salvador, do Espírito Santo que quer ser aquele que conduz a nossa vida, para que nós possamos, dia após dia, conhecê-Lo, olhar para Ele, ter intimidade e ser fiel. Não tem outro jeito, meu irmão, de ser fiel a Deus, se nós não nos voltarmos a Ele, não buscarmos a verdade nele, e trilharmos nessa vida o caminho para Ele, rumo a Ele, que é o céu. Então o Senhor hoje nos mostra essa grandiosidade, esse amor, que Deus não desiste de nós, por mais que a gente esteja longe, por mais que a gente deixe Deus de lado nas nossas vidas, Deus está ali, sempre nos esperando, Deus está ali, sempre querendo buscar os seus filhos que estão perdidos, Deus está ali, sempre querendo mostrar o caminho, e falando para nós, retorne, volte, venha até mim, faça acontecer a sua vida diferente, venha ser transformado, venha fazer diferente. É isso que o Senhor quer de nós, é que nós olhamos para a nossa vida e vimos, e possamos ver aonde nós estamos indo, como que o nosso coração está sendo conduzido, quais caminhos que nós estamos seguindo. Nós estamos buscando outros deuses, ou nós estamos buscando o Deus verdadeiro? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito do mundo? Nós somos guiados pela verdade de Deus, ou nós estamos sendo guiados pela verdade do mundo? O Senhor hoje quer que a gente possa refletir essa palavra, um Deus que me ama acima de todas as coisas, mas quer ter intimidade na solidão, no deserto, naquele momento onde eu me encontro com o Senhor, Ele quer mostrar a verdade, para que eu possa voltar, e assim eu ser como esposa dEle, para que eu seja fiel a esse amor grandioso, por cada um de nós. Que você possa hoje, eu e você, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, e buscar em Deus, e viver em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.